Cicobi Crédito Copa, mais que um banco, é a sua cooperativa de crédito, juntos construindo um futuro melhor. Bom, a Jéssica Viana é analista do Sebrae e vai explicar pra gente o que é o projeto Patos 2030. Esse projeto tem como objetivo planejar o futuro da cidade nesses próximos sete anos, através principalmente da opinião da sociedade civil organizada, do que deve ser priorizado nas diversas áreas que tem interface com a população, saúde, educação, mobilidade urbana, trazendo então quais são as suas necessidades. É um projeto do Sebrae, já foi desenvolvido em outras cidades, não é isso, Jéssica? O Sebrae, ele lidera essa iniciativa em algumas cidades, é que nós trouxemos através da contratação do consultor Silvio Barros, ex-prefeito de Maringá, que tem expertise nesse assunto, mas sim, já foi organizado em outras cidades, como Montes Claros, há alguns anos, Belo Horizonte está passando por esse mesmo processo, no sentido de estimular que a sociedade civil possa trazer quais são as suas demandas para que seja pactuado com os próximos candidatos a prefeito o ano que vem. O que é o projeto? É identificar aquilo que as pessoas consideram que não está bom, que precisa melhorar, e propor projetos para que essa melhora seja feita dentro desses próximos sete anos até 2030, não é isso, Jéssica? E isso, eu vou um pouco além, Maurício, também é de empoderar a sociedade civil, ao invés de a gente ter apenas um prefeito, um gestor público que propõe, é a sociedade civil que vai propor quais devem ser as diretrizes de atuação dele, que ali o prefeito está à disposição da população para servi-lo, mas quem deve dar as diretrizes, trazer as prioridades, deve ser a sociedade civil organizada, através de um conselho municipal de desenvolvimento econômico, ou de uma associação realmente legitimada e institucionalizada. Jéssica, aqui a gente está tendo reunião com empresários, o pessoal da ADESP, da CIPAS, de algumas entidades, estão sendo feitas reuniões setorizadas. Isso mesmo, nós estamos na etapa de sensibilização, que é de entender com as instituições, entidades, se hoje nós temos maturidade social de implementar um projeto desse, se as pessoas estão engajadas, se elas realmente querem, por isso nós convidamos e estamos tendo encontro com as diversas setores que representam a nossa comunidade. Hoje à noite tem um outro encontro, esse aberto à comunidade, foram feitas as inscrições, aberto para a comunidade como um todo. Isso mesmo, então você que está em casa, quer entender como que eu posso me envolver com esse projeto, hoje também teremos uma palestra às 19 horas, no auditório do Bloco N do Nipam, para que você possa entender e também fazer parte desse movimento. Jéssica, a gente viu ali que uma grande preocupação das pessoas que estão ali é exatamente com essa forma com que o BATS tem crescido, sem um planejamento, ela tem crescido de forma espontânea, sem ter um planejamento. Quer dizer, já existe uma preocupação com isso agora, e aí mostra que o projeto vai trazer bons frutos. Isso que a gente observa é que o gestor público, ele sempre tem que olhar no retrovisor, olhando o que não deu certo no passado e atuando na emergência, na educação, é na vaga da creche, é na infraestrutura, enfim. E o que a gente quer propor é que a sociedade civil organizada possa ajudá-lo no sentido de olhar para frente. Então ela vai olhar quais são as necessidades futuras, exatamente para a gente poder minimizar essas urgências e emergências que sempre o poder público precisa se esforçar para sanar, que é de fato uma necessidade social da população. E esse diagnóstico é feito em quanto tempo, Jéssica? Existe um prazo para entregar para o gestor, para começar a cobrar dos gestores? Então, normalmente esses projetos, esses trabalhos, vão de 8 a 12 meses. A nossa intenção é entregar até o início das eleições. Então, à medida que os candidatos já estiverem definidos, esse trabalho já tem que estar concluído para que haja um compromisso formal dele de levar isso para frente como algo que está dentro do plano, do projeto dele de gestão. É o SEBRAE cumprindo um dos seus papéis também, que é de contribuir com o desenvolvimento da sociedade. Isso mesmo, enquanto serviço social, que atua com o desenvolvimento econômico das cidades. O SEBRAE cumprindo um dos seus papéis, o SEBRAE cumprindo um dos seus papéis. 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 O SEBRAE cumprindo um dos seus papéis.